Olá, aqui é a Marília Galdino, Moriá Plantas. Eu quero já agradecer a Deus a vida de todos vocês que vão estar assistindo este vídeo, aqueles que estão chegando pela primeira vez, sejam todos bem-vindos e abençoados por Deus. Gente, já está quase completando o mês que eu não postei mais vídeo e hoje eu estou aqui, né, para mostrar um pouco das plantas e também falar para vocês. Nós passamos assim, estamos ainda passando, né, momentos de tristeza, Deus, ele recolheu a minha irmã Valdelícia, este mês ela completaria 68 anos e ela ficou muito enferma, o coração dela muito fraco e como Deus, ele não dá nenhuma dor que nós não possamos suportar, ele a recolheu. Mas Deus é bom em todo o tempo, né, e ele tem nos confortado a cada dia. Mas vou deixar um versículo para vocês. É Isaías 40, 28 e 29. Não sabeis, não ouviste? O Senhor é o Deus eterno, Criador dos fins da terra. Ele não se cansa nem se fadiga e seu entendimento não pode ser medido. Ele dá força ao cansado e aumenta o poder do seu vigor. Glória a Deus, ele tem nos confortado, renovando as nossas forças a cada manhã e sempre nos sustentando com a sua palavra. Porque o que seria de nós sem este Deus maravilhoso? E esta minha irmã, a Valdelícia, gente, ela também, como as outras minhas irmãs, né, apaixonada. Ela era uma pessoa apaixonada por plantas. Como eu já falei em outros vídeos, nossa família, o meu pai e a minha mãe, que o Senhor já recolheu, também eram pessoas apaixonadas por plantas, criação, chácara. Então, a gente já tem isso na nossa vivência desde criança, né? E eu vou até mostrar uma planta que a minha irmã me deu. São várias que eu tenho aqui, né? Mas eu quero, então, estar dando essa satisfação para vocês, porque algumas pessoas entraram no WhatsApp para perguntar por quê, outras até em vídeo. Eu quero agradecer a Lourdes Campos, é uma inscrita do meu canal, que perguntou por que eu não estou postando vídeo. Então, Lourdes, aqui vai o meu abraço para você, querida. E eu hoje já estou fazendo este vídeo, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, pela sua amizade, pelo carinho para com a minha vida. Gente, aqui nesta minha floreira, né, eu mudei algumas plantas, que eu estou sempre, assim, renovando, né? E esses vazinhos são aqueles que eu passei tecido, olha, com essa cordinha. Aí, eu vim colocando euônio, olha, maranta. Aí, mais aqui em cima, olha esta minha orquídea, gente. É a primeira vez que ela floresce. Eu nem sei o nome dela, muito linda, né? Olha, linda, linda. A flor, assim, dela, bem diferente das outras. Um alaranjado, né? E ela já está com seis botõezinhos, né? Seis flores abertas e mais um botãozinho para se abrir. Muito linda e perfumada também. Mais aqui em cima, olha a lindeza desta minha begônia. Esta begônia eu vim da minha amiga e é a primeira vez que ela floresce comigo também. As flores das begônias, né? Elas são florzinhas, assim, bem delicadas, rosinhas, sensíveis e está muito linda, né? E aqui, ao lado, gente, esse chifre de viado que eu ganhei da minha irmã Valdelícia, alguns anos atrás. E, inclusive, eu tinha um que estava no cesto, aí eu trouxe ele aqui para esta... Eu ganhei este tronco daquelas samambaias, né? Olha, eu ganhei de uma amiga e eu plantei este chifre de viado nele. E aí eu vi que ele está indo muito bem, então eu retirei o que estava plantado no cesto e já amarrei nele. Está muito bonito. Aqui embaixo eu coloquei esta outra orquídea, olha, que nessa época elas também florescem, né? Muito linda, perfumada. E eu gostei bastante deste meu tronco de chachinho, né? Uns falam tal de chachinho. E este chifre de viado, ele se adaptou bem aí, gostou. Olha como ele está soltando bastante mudas. Ele estava lá no pergolado. Aí eu retirei ele de lá, coloquei este neste vaso, né? E plantei os outros chifres de viado que eu tinha nele, porque eu vi que se dão bem. Chifre de viado, gente, é uma samambaia lindíssima. Olha, muito bonita. É uma planta de sombra. Aqui ele pega, assim, um pouquinho do sol da manhã, mas não é a manhã toda, bem pouco. E ele está muito bonito. Olha, muito lindo. Eu tenho, assim, várias plantas aqui que me lembram a minha irmã. E este chifre de viado, né, é um deles. Então, eu fiz questão de trazer para cá, para deixar aqui. Mais aqui em cima, olha, meu ripsalhes floriu, gente. Olha que lindo. Tem outros que estão nas árvores também já florindo. Olha, está muito lindo. É uma florzinha branquinha, bem delicada. Olha, eu vou chegar bem próximo da florzinha para vocês verem. São lindíssimas as flores. Tem umas que estão abertas e outras começando a abrir. E aqui na varanda, né, também o meu hebisco que está florindo. Olha que lindo. Olha, gente. Esse hebisco, gente, eu coloquei aquele adubo 4148. Eu molhei bem a terra, mas eu acho que eu exagerei um pouquinho. Queimou um pouco das suas folhas, mas já recuperou. E olha como que ele está bonito. Cheio de botõezinhos e já esses dois abertos e um outro já para abrir. Aqui ao lado, eu tenho esta híbrida também, que foi daquela última comprinha, já faz uns dois meses. Olha o quanto que esta híbrida, é uma equeveria, né, híbrida, desenvolveu. Já com duas mudinhas nas laterais. Olha, muito linda, né, gente? Eu tenho aqui bastante plantas, assim, que elas tiveram, assim, um desenvolvimento excelente, muito bom. Que eu vou estar fazendo um vídeo para vocês e estar falando, né, sobre o cuidado que eu tive com elas. E aquelas que não se desenvolveram muito bem também eu vou mostrar. Por quê? É muito bom a gente estar falando do nosso cultivo para passar, né, a nossa experiência para as outras pessoas. A minha roia também, gente, ela floriu pela primeira vez. Olha, ela me deu uma florzinha muito linda. Olha, gente, é a minha roia variegata. Eu tenho dois vasinhos dela e essa daí é a primeira que floriu. Ela está muito bonita. E mais aqui, né, algumas plantas que vocês já conhecem. Meu rabo de macaco, que está crescendo, desenvolvendo bastante. Olha, esse outro tronco aqui, né, eu trouxe também essas outras duas plantas para cá, olha. São plantas pendentes, né? Essa daí é a minha peperônia variegata, está muito linda. Ela é uma planta, gente, de fácil cultivo. Qualquer galinho que você enterra ela no vaso, né, no substrato, olha como que ela fica linda. Mais aqui ao lado, a minha trapoeiraba roxa. E olha esse outro vaso, este arranjo com a fantôme. Olha que lindo, gente. Olha o quanto que ela se enche, né, de mudinhas. Está muito lindo, olha. Está linda, linda, né? E é o que eu queria estar compartilhando com vocês. Um pouco das minhas plantas aqui, que graças a Deus estão se desenvolvendo bem. Eu fiz muito replantes, que eu vou estar mostrando também nos outros vídeos para vocês. Estive visitando um ferro velho, comprei algumas coisas, bem no comecinho do mês de agosto, né? E eu já plantei, eu vou estar mostrando para vocês. Eu consegui, gente, aquele latão de leite grande. E eu vou estar fazendo o vídeo e mostrando para vocês. E eu já quero agradecer a todos vocês. Se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha, compartilhe, comentem. E eu vou dizer para vocês, não desista de nenhum dos seus sonhos. Porque todos os nossos sonhos, Deus, ele é fiel para estar realizando todos os nossos sonhos. Fiquem com Deus. E aí E aí E aí